Essa é uma velha história A flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que era a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudades de um beija-flor Que me beijou depois do corpo Pra longe demais, pra longe demais Saudades de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo